Gente, olha aquelas brusinhas Que lindas Uma mais linda que a outra Deve ser R$3,99 Muito lindas Ah não, aquelas ali, tá aí, daí são mais caras, R$7,00 e pouco Mas olha, tá Muito linda essa coleção nova Vamos ver quanto R$7,99 E as tie-dye estão Esses preços R$4,99 Ai, é um kitzão Legal Tem vários tipos R$2,99 Legal Aquelas tie-dye me apaixonei Mas R$7,00 e achei Cara, se fosse R$4,00 e pouco Seis lourinhos Essas daqui fofinhas Vamos ver aqui Coisinhas pra Ginásio Tem essas assim, as 5 Top 7 Já fiz vários tours por aqui, gente Olha as coisas mais legais Sim, cabrezinha Esse moletom tá bonitinho Vamos ver quanto R$6,99 Fofinho Fofinho Vamos ver aqui, ó 11 É um conjunto com 2 Interessante 17 Vamos ver esses aqui Esses aqui é 5 Ai, olha que bonitinho Sempre tem as coisinhas do Do Snip 5 25 Olha que fofo conjunto 14 Olha que linda essa jaqueta Uau 25 14 Quero ver os vestidos Vamos ver aqui 17 As bruse... Opa 8,99 as calças Essas calças fresquinhas, ó 6 Muito bom Mas assim também, ó Ai, que bonita Aquelas ali, ó 14 Gostei bastante Essas aqui, ó 9 Para os tipos 19 Blazer 27 Maravilhoso 17 Esses casaquinhos Ai, coisa de perla Que você sabe que eu amo E sempre tem por aqui Vamos ver quanto 9 15 Olha que lindo 15, ó Tênisinho 17 Aqui sempre tem acessórios maravilhosos também Que eu sempre mostro pra vocês 4,99 Sabe, umas coisas diferentes, bonita 4,99 Olha só Eu amo As pulseirinhas Colar São as coisas lindas Nesse negócio pra botar os óculos Eu preciso, ó Olha os conjuntinhos também Olha que lindo 13,99 Esse assim maior 4,99 Cintos Olha que fofo Com coração e tudo, ó 13,99 Um monte de bolsinhas lindas E 13,99 E 13,99 E 13,99 Diárias Com os pijamas Vamos ver a tenda Hello Kitty Que eu amo 9,99 Lindo Chinelinhos Vamos ver o que mais Ai, ó Ai, ó Dois chinelinhos aqui, ó Vamos ver o que que tem de praia 4,6,99 Nada de mais V5 Bonitinho, ó 22 Esse aqui tá conto 22 também 14 Nossa, isso aqui é Qual se é essa? Essa é 12 Legal Gostando de tudo Pra variar, né Lifex também é top 12 Vamos lá ver os vestidos Que eu quero ver Essa calça tá muito linda, ó 15 Tem assim Dessa cor Tá com muitas calças bonitas Aqui, hein Olha só Essa aqui 17 Sainha Vamos ver quanto 7 Gostei disso aqui A 12 14 Ali embaixo Vamos ver aqui Esburizinha Conjuntinho A 12 E Quanto Chart 9 Aqui tem os Wich Vim Muito Fofos Que Tavam com Várias promoções 7 Nos saldos De janeiro Olha só 6,99 Esse aqui tá quanto? 12 Esse aqui são 12 Esses aqui 12 também Olha, 15 Aqueles ali muito fofos Esses aqui é lindões também 17 Um é lindo pra outra Esse aqui é 9 Vários modelinhos Muito fofos Camisas Essa aqui tá linda Essa camisa também, ó 7 Não tem Não tem 1 1 2 2 2 3 2 3 4 4 5 6 6 6 7 7 8 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.